Oi, gente! Bem-vindos ao canal Aventuras na Leitura e bem-vindos a mais um dia de Vips. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as minhas leituras que eu fiz e que eu estou fazendo para o curso de letras. É a minha segunda graduação. Inclusive, temos dois vídeos sobre o curso de letras aqui no canal. Não, nós temos três vídeos sobre o curso de letras aqui no canal. Vou deixar todos os links na descrição e aqui nos cards para quem quiser conferir e saber mais sobre o curso poder assistir. As leituras que eu vou mostrar para vocês são os livros mesmo físicos que eu tenho aqui. Li algumas coisas no Kindle, mas infelizmente eu já apaguei e não estou mais lá. Mas, então, eu separei aqui alguns livros que eu li graças, que eu conheci também, né? Que eu pude conhecer graças ao curso de letras. Então, não vou mostrar apostilas, nem textos assim, textos acadêmicos, porque tem muita coisa e o vídeo ficaria enorme. Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês os livrinhos que eu tenho aqui. E vamos começar por um livro que eu usei bastante para consultar para as aulas de literatura brasileira, que foi História Concisa da Literatura Brasileira, do grande Alfredo Bose. Esse livro, gente, é bem completinho, me ajudou muito nos trabalhos. Então, o Bose aqui vai falar desde o Brasil colonial até o Brasil contemporâneo sobre as grandes obras, os grandes escritores que marcaram a nossa literatura em todo esse período. Para a literatura inglesa, eu li dois livrinhos. Eu li essa adaptação do The Story of King Arthur and His Knights. Tem ilustrações, assim. É muito bom para quem está começando a ler livros mesmo em inglês. Ajuda muito. Eu comprei na Saraiva Física e paguei bem baratinho. Foi menos de 20 reais esse livrinho aqui. Como nós estudamos o Rei Arthur e as Brumas de Avalon também, inclusive eu tenho as Brumas de Avalon finalmente, mas eu não precisei ler para a faculdade. Mas eu achei interessante conhecer um pouco mais da literatura sobre o Rei Arthur. E esse livro foi muito útil. Agora, um livro que eu não conhecia e eu pude conhecer nas aulas de literatura inglesa foi Os Contos de Canterbury, The Canterbury Tales, do Chelsea. Eu comprei essa edição da Editora 34. É uma edição bilingue e ela é bem grossinha. A professora tinha dividido cada conto por grupos. A gente teve que ler, a gente teve trabalho sobre, a gente teve também que fazer uma adaptação teatral, um teatro sobre esse conto que a gente leu. Foi muito divertido, foi muito bacana. E eu li alguns contos, fora os que eu tive que ler para trabalhar nas aulas. Eu li alguns e eu fiquei encantada. E eu pretendo ler o livro inteirinho, sim, todos os contos, algum dia. Nas aulas de literatura portuguesa, eu li três livrinhos. A gente começou lendo... É literatura portuguesa 1, que eu fiz... Não, literatura portuguesa 2. A gente começou lendo Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrete, que é um livro sensacional. Dá para ver pela quantidade de marcações que eu fiz num livro tão pequenininho. Tem vídeo desse livro aqui no canal também. Vou deixar o card, o link na descrição. Para quem interessar, é só assistir ao vídeo. Outro livro, que a gente acabou fazendo um trabalho sobre ele também. A gente acabou participando do Café Literário, que é um evento bem bacana que tem, do curso de letras. Então, eu e minhas duas amigas, nós fizemos uma adaptação ligando o Camilo Castelo Branco ao Shakespeare. Então, a gente leu O Amor de Perdição, do grande Camilo Castelo Branco. Também, né? Bastante coisa interessante nesse livro. Também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card e o link tudo direitinho para quem quiser assistir. E eu super indico esses dois livros também. Aliás, mais um livro que a gente leu em literatura portuguesa que eu super indico e que também tem vídeo aqui no canal é O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Foi meu primeiro contato com o Eça de Queiroz. E eu acho que não podia ser diferente. Eu queria ler algo dele antes de ler Os Maias, que eu também tenho aqui. Eu achei que foi... que super valeu a pena. Eu pude conhecer a escrita do Eça. As críticas que ele faz nas suas obras também são sensacionais. Então, fica aí a minha dica. Então, para a literatura inglesa 2, a gente leu o incrível, o maravilhoso, o Frankenstein, da Mary Shelley, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida, que eu já indico para um montão de gente. Gente, primeiro, que é um livro escrito por uma mulher maravilhosa numa época bem distante da nossa, mais ou menos bem distante. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Frankenstein, do Victor Frankenstein, e da sua criatura, é só assistir ao vídeo. E eu reli Orgulho e Preconceito, da Jenny Austin. A gente estudou Jenny Austin também, em literatura inglesa 2. E foi maravilhoso poder conhecer um pouco mais da história da vida dela, poder analisar melhor o Orgulho e Preconceito. Eu li no Kindle em inglês, eu levei para a aula, para a gente poder destacar as partes mais importantes. E o professor explicava... Gente, as aulas de literatura, vocês, sim, são as melhores. Porque a gente realmente estuda o livro, a gente estuda a obra, a gente estuda o autor. E para quem é apaixonado pelos livros, iria amar. Porque é sensacional. E eu vou mostrar agora 4 livros para vocês que eu estou lendo nesse período. Para a literatura americana, um, eu estou lendo 2 livrinhos. O primeiro são alguns poemas e contos do Edgar Allan Poe. Eu tenho esse livrinho aqui, que eu comprei recentemente na Saraiva, mas também o professor disponibiliza os contos e os poemas numa apostila. A gente tem uma apostila para a matéria. Então, a gente conhece vários outros escritores norte-americanos. Enfim, mas o que eu tenho físico aqui é esse daqui do Edgar Allan Poe. E outro que eu estou lendo também para a mesma disciplina é a letra escarlate. Ainda não estamos nele, ainda não falamos sobre ele, mas o professor já pediu para a gente adiantar a leitura. Vamos ver se a leitura vai andar, porque, confesso que eu estava meio que travada na leitura e retomei ontem. Então, espero que eu consiga avançar. Para a aula de linguística, para a disciplina linguística, eu estou lendo o Língua Portuguesa, Reflexões sobre Descrição, Pesquisa e Ensino, que é um livro bem bacana, que reúne diversos artigos sobre o estudo da língua portuguesa. E é muito interessante, sempre com o olhar do professor, para o professor também. Esses artigos que falam da língua portuguesa e educação são os que chamam mais a minha atenção. Vou ler também o Preconceito Linguístico, lerei em breve, vou vir falar dele também com vocês. Quero muito falar de linguística com vocês. E estou lendo o curso de Linguística Geral do Sossi. Eu acho muito interessante esse livrinho aqui, é um pouco complicado de entender. Pode ser um pouco, mas a gente tem tantos outros recursos que a gente pode usar para poder entender o Sossi, a internet, outros artigos, trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, enfim. E eu estou me apoiando também nessas outras pesquisas para poder entender mais sobre a linguística e sobre o Sossi. Estou gostando muito desse livro. Na verdade, esse livro não foi escrito por Sossi, Sossi nunca deixou nada escrito, mas foi escrito pelos seus alunos, conforme o que o Sossi ensinando em suas aulas, seus alunos iam anotando, e eles montaram, então, esse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, algumas das minhas leituras do curso de letras que eu fiz até agora. Fiquem comigo, a gente se vê amanhã de novo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.